Paz deus irmãos com todos, hoje estamos aqui no ensaio do Ouro Fino, capão bonito, Deus tenha abençoado, se alegremos com toda a Irmandade e com todo o povo, olha irmãos. A igrejinha do Ouro Fino, teve ensaio destrutivo, se alegremos com os irmãos aqui, culto misto, glória a Deus, lugar muito bonito demais, Deus tem preparado, Deus é maravilhoso. Servo de Deus e Campinas aí, olha, só glória servo de Deus, eita, Deus é maravilhoso. Olha, irmãos, tem a Irmandade aqui, olha, irmão Paulinho, glória a Deus, salta a Irmandade e Paulinho. Santa Paz de Deus, irmão. Amém. Resolvou o Paulinho, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus tem abençoado, e estamos aqui se alegrando na presença de Deus, um lugar muito bonito, bem tranquilo, irmãos, aqui o sertão do Ouro Fino. Olha, irmãos, ali tem a vasca, do bairro do Ouro Fino. Olha lá. Então o povo aqui só dá glória a Deus, irmão. Santo é Deus. Olha, irmãos, benção de Deus, né? Deus envia os anjos e a obra de Deus é concluída. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso, né, irmãos? Olha o pai ali. Olha o Sérgio, e salta os irmãos Sérgio. A Deus, irmãos. Olha o pai. Olha o pai. Amém. Deus é bom. Vamos embora.